Por ano, milhares de pessoas morrem em decorrência do tabagismo. E essa luta contra o cigarro tem data, viu? Hoje, 31 de maio, dia mundial sem tabaco. Mas abandonar o vício muitas vezes exige não só acompanhamento médico, como também determinação da pessoa que quer parar de fumar. Já tivemos um terço da população fumando. Hoje, menos de 9% da população faz uso do cigarro. Quem quer parar de fumar precisa se engajar na mudança de hábito. Você tem que tirar o gatilho. A pessoa acaba de comer, vai sentar para ler o jornal e fumar. Acaba de comer, toma uma água, sai, não vai ler o jornal naquela hora. Acaba de tomar o café, dá vontade de fumar. Corta o café também. Então, você tem que fazer mudanças em relação ao hábito. Hoje, quem decide parar de fumar encontra bastante apoio na rede pública. E na rede particular, onde é possível se tratar com profissionais de diferentes especialidades. 100 mil pessoas morrem precocemente por ano no mundo por doenças causadas pelo cigarro, diretamente ou indiretamente do cigarro. 80 a 90% das mortes de câncer de pulmão. 20 a 25% de mortes causadas por acidentes cerebrovasculares e cardiovasculares. Infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral. E também 80 a 90% das mortes causadas por doença pulmonar obstrutiva crônica. Márcia tem uma história com o cigarro que ela até gostaria de apagar. Começou a fumar com 14 anos. Era um maço por dia. Tentou parar várias vezes, mas sempre batia a recaída. Um dia, o choque de realidade veio com uma frase, quando ela foi parar no hospital. A frase que a enfermeira me falou. Ela disse assim, eu primeiro não conseguia nem falar, porque eu estava com muita falta de ar. E ela perguntou para mim se eu fumava. Eu falei, fumo. Fumo nem falei, né? Fiz assim com a cabeça. E aí ela falou, então para. Porque se você não parar, você vai arrastar balão o resto da sua vida. Seis meses sem acender um cigarro. É um exercício diário. A vontade vem, mas a Márcia já entendeu que há meios de distrair o próprio cérebro quando bate a vontade. Eu só penso no que eu passei, o que eu sofri e a dor que eu senti no peito, a falta de ar e tudo. E isso eu procuro puxar da mente e aí eu vou, desvio, faço outra coisa. Hoje a disposição é outra. O corpo já responde de outra forma. Mais ânimo, com mais fôlego para os afazeres do dia a dia. Ninguém nega que o processo de largar o cigarro é estressante. O ponto mais importante dessa luta interna é ter força de vontade. E ajudas para alcançar a meta não vão faltar. Parei várias vezes e voltei. Só que eu nunca tive num estágio de problema de saúde como eu tenho hoje. Por isso eu fiz a escolha. Só que cada um vai desenvolver o seu mecanismo.